Quem disse que futebol é coisa pra menino Quem disse que azul é cor que ele tem que usar Um homem que é homem de verdade cria um filho Mostrando pra ele o que a vida tem pra dar Não quero cumplicidade, mas quero respeito A porta do carro não precisa abrir pra mim Porque se ele quer que o filho seja um bom sujeito Joga o machismo fora, abre a dente e faz assim Dança, rebola, requebra, empina, essa bunda vai até o chão Não liga pro que eles falam, não para, não para, não para, não para não Veste, remeste, se joga embaixo, em cima, pra lá e pra cá Vai num passinho, vai num quadradinho, pra frente, pra trás, onde o som te levar Repete, se não me repete Se não depondere Quebre o gelo, ponha-se no seu lugar Mostre que nunca foi sorte Que além de forte É talento, é dom, ninguém pode tirar Pede, se não me repete Se não depondere Quebre o gelo, ponha-se no seu lugar Mostre que nunca foi sorte Que além de forte É talento, é dom, ninguém pode tirar Quem disse que futebol é coisa pra menino? Quem disse que azul é a cor que ele tem que usar? Um homem que é homem de verdade cria um filho Mostrando pra ele que a vida tem pra dar Não quero cumplicidade, mas quero respeito A porta do carro não precisa abrir pra mim Porque se ele quer que o filho seja um bom sujeito Joga o machismo fora, abre a mente e faz assim Dança, rebola, requebra, empina, essa bunda vai até o chão Não liga pro que eles falam, não para, não para, não para, ai não para não Mexe, mexe, se joga aí embaixo, em cima, pra lá e pra cá Vai no passinho, vai no quadradinho, pra fute, pra casa, desfute, leva Pede, se não me repete, se não der pombere Quebre o gelo, põe assim no seu lugar Mostre que nunca foi sorte Que além de forte É talento, é dom, ninguém pode tirar Pede, se não me repete Se não der pombere Quebre o gelo, põe assim no seu lugar Mostre que nunca foi sorte Que além de forte É talento, é dom, ninguém pode tirar É talento, é dom, ninguém pode tirar É talento, é dom, ninguém pode tirar